Comunicando seu amigo de fé, Bispo Formigoni. Você sabe que Jacó, Jacó ele fugiu de casa, ele saiu para o deserto porque o seu irmão queria matar. Você sabe que Jacó, está lá no livro de Gênesis 28, ele chega no deserto e ele coloca a cabeça numa pedra para dormir e essa pedra representa o Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda? Que mesmo nesse deserto que você está enfrentando, mesmo nesse deserto que você está hoje, agora, vivendo, se você colocar a sua cabeça na pedra que é o Senhor Jesus, você vai sonhar e você vai ver o seu sonho se realizar. Você pode estar agora, nesse momento, num deserto. Deserto que para alguns pode ser a doença, o diagnóstico dizendo que não tem cura, deserto que para algumas pessoas pode ser a infelicidade no amor, o deserto que você está vivendo são os vícios, o deserto que você hoje está vivendo são as perdas, é a vida financeira bloqueada, travada. Você é bom no que faz, você se especializou no que faz, você dorme tarde, você acorda cedo, você não é preguiçoso, você não é negligente, você não é displicente, mas você não consegue prosperar, você não consegue avançar, você é aquela pessoa que dá um passo para frente e dois para trás, mais você está numa areia movediça e quanto mais força você faz para sair, mais você está afundando. Deserto que para uma outra pessoa pode ser a depressão, a insônia, uma coisa simples, deitar e pegar no sono, para outra pessoa acaba sendo impossível. O deserto que você está vivendo hoje, ele tem nome. É essa dor, é essa angústia, é esse esfriamento espiritual. Você que um dia esteve na fé, você que um dia viveu pela fé, você que um dia serviu a Deus, e hoje você está meio que cauterizado, meio que anestesiado, e nem orar mais você consegue, e muito menos vir à igreja, muito menos estar na presença de Deus. O diabo, ele soprou na sua mente, nos seus pensamentos, que só você acompanhar a live, acompanhar pela internet, já está suficiente, mesmo você podendo estar aqui, no hospital da alma. Você é aquela pessoa que está vivendo hoje o pior dia, ou um dos piores dias da sua vida. Você nunca imaginou passar pelo que você está passando. Você nunca imaginou viver o que você está vivendo. Mas Jacó estava no deserto, fugido do seu irmão, sendo ameaçado de morte. E lá naquele deserto, ele colocou a cabeça na pedra que representa o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis 28, do versículo 10 em diante, que ele sonha. E naquela noite, naquele sonho, ele vê uma escada que atingia o topo do céu. E os anjos subiam e desciam por aquela escada. Um detalhe importante, que na sua visão, naquele sonho, naquele deserto, está escrito exatamente assim. Eis que sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos subiam e desciam. Significa que os anjos já estavam com Jacó no deserto. Os anjos não desceram primeiro. Está escrito que os anjos subiam ao céu e desciam. que representavam eles buscando a vitória, a resposta, e descendo com a vitória. Nesse sonho também significa que mesmo no deserto, a vida dele iria subir ou descer. Só ia depender da atitude dele, da decisão dele. E também essa escada é para a gente entender que com respeito à fé, que com respeito ao que é de Deus, não é com elevador, não. É degrau por degrau. É a escada do sucesso. Mas um detalhe importante, os anjos já estavam com Jacó no deserto. E quando ele coloca a cabeça na pedra, que é Jesus, ele sonha e os anjos sobem essa escada e descem degrau por degrau. Você está num deserto. E mesmo nesse deserto, se você colocar a sua cabeça no Senhor Jesus, na palavra de Deus, você vai entender que a sua vida vai subir degrau por degrau. Pode não subir num estalar de dedos, pode não subir como elevador, mas mesmo no deserto, você vai ver a sua vida subindo, se a sua cabeça estiver na palavra de Deus, no Senhor Jesus. Quantas pessoas que no deserto, ela tira a cabeça da pedra que é Jesus? Quantas pessoas que no deserto, ela tira a cabeça de Deus e ela foca nos problemas? Ela vive para os problemas, ela vive em função dos problemas e ela acaba descendo. Ela acaba afundando mais, ela acaba caindo mais, ela acaba descendo mais. Deus está te mostrando agora, nesse momento, que se você colocar a sua cabeça nele, na palavra dele, por mais que pareça impossível, você vai subir. A sua vida vai sair dessa situação, esse cenário que você está vendo agora, não é o ponto final não, é a vírgula, que você vai continuar escrevendo uma nova história, e você vai sim sair dessa situação, como Jacó saiu. O colocar a cabeça na pedra que é Jesus, o colocar a cabeça na palavra de Deus, é você ter pacto, é você ter voto, é você ter uma aliança de servir a Deus. quantas pessoas que eu já atendi, que na hora do deserto, elas, ao invés de colocar a cabeça em Jesus, na palavra, ao invés de elas serem fiéis a Deus, elas fizeram o caminho contrário. Elas estavam até sendo fiéis no que diz respeito a dízimo, no que diz respeito a primícia, e elas fizeram o caminho contrário. Elas deixaram de ser obedientes a Deus. Elas fizeram o caminho contrário, elas deixaram a fidelidade. Ao invés de colocar a cabeça na pedra que é Jesus, de continuar sendo fiel, de continuar sonhando, e permitir assim que os anjos subam e tragam a resposta, elas se renderam ao problema. Você que está me ouvindo agora, e na hora desse deserto, ou no momento desse deserto, você deixou de ser fiel. Com você que Deus está falando. Você que deixou de ser fiel no dízimo, no primeiro degrau. Você conhece, é diferente a pessoa que não conhece a palavra de Deus, e quando está ouvindo aí de dízimo, ela ainda fica com o pé atrás, ela acha que a gente quer roubar o dinheiro, ela acha que a gente quer enganar, porque ela ainda não conhece o que está escrito. Mas eu estou falando com você que conhece. Eu estou falando com você que sabe que o que diz sobre dízimo aqui, principalmente Malaquias 3, não é invenção de homem, é a palavra de Deus. E justamente nesse deserto, você tirou a cabeça de Jesus. Tem pessoas que fazem ao contrário. Quando ela saiu do deserto, e a coisa começou a frutificar, começou a melhorar, ela começou a ter sucesso, ao invés dela permanecer também com a cabeça em Jesus, sendo fiel, na hora que veio o sucesso, ela também deixou de ser fiel. Na hora que veio o sucesso, ela deixou de obedecer. e quando ela abriu os olhos, tinha perdido tudo de novo. Mas eu estou falando agora com você que está vivendo dias de amargura e há pouco você vinha dizendo assim, eu não entendo. Eu não sei porquê. Eu não sei como que essa situação não muda. E Deus está te dando a resposta. Deus está dizendo, coloca a cabeça na minha palavra, coloca a cabeça no lugar. não é isso que acontece quando a pessoa vira a cabeça, ela faz tudo ao contrário e alguém da família vai dizer assim, fulano está com a cabeça virada. Tem que botar a cabeça no lugar. Tem um monte de crente com a cabeça virada. Anota aí, tem um monte de crente com a cabeça virada. Tem um monte de cristão com a cabeça virada. Virada ao contrário da fé. ao invés de colocar a cabeça na palavra de Deus, na pedra que é Jesus, em obedecer e alcançar os frutos da obediência, tem um monte de crente, de cristão que virou a cabeça. Deixou de obedecer, deixou de ser fiel e a vida está descendo ladeira, está descendo num abismo e você não tem onde se segurar. Você está caindo num buraco e você não tem onde se segurar. e Deus parou você agora nesse momento para você entender, compreender que se você for esse Jacó no deserto que coloca a cabeça na pedra que é Jesus, você vai sonhar. Você vai ver essa escada e os anjos subindo e descendo. E à medida que você permanece, à medida que você obedece, a sua vida vai subir degrau por degrau. porque quando Jacó acorda desse sonho, ele confessa exatamente o seguinte, ele diz, essa é a porta do céu e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. Você sabia que nesse deserto, nesse cenário que você está vivendo hoje, de dor, de aflição, de desespero, de lágrimas, Deus está aí. Essa é a porta do céu para você sair de um cenário e entrar em outro. Se esse problema que você está enfrentando é a porta do céu, a porta, ela divide dois ambientes. Você pode sair desse ambiente de amargura e entrar no céu e alcançar esse ambiente, entrar nesse ambiente de vitórias. Não é no estalar de dedos, mas vai ser degrau por degrau. E aí Jacó reconhece que aquele momento era a porta do céu. Você reconhece agora que essa palavra que você está recebendo é a porta do céu. Você que reconhece agora que essa palavra que você está recebendo é como se você estivesse falando como Jacó falou, Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui agora falando com você, você não sabia. Deus está te dando a porta agora para você sair de um ambiente de amargura e começar uma vida nova entrar num outro ambiente de sucesso. Para isso, você tem que também subir degrau por degrau. Para isso, você também tem que evoluir. Não é só ficar sonhando esperando os anjos de fazer o que você tem que fazer. O que Jacó fez? Qual foi o primeiro degrau? Qual foi o primeiro passo? Qual foi a primeira atitude que ele fez quando ele acorda desse sonho lá no deserto? Reconhece que essa é a porta do céu que Deus estava ali falando com ele. E aí ele faz um voto, um voto dizendo, ele pega o seu, sua botija de azeite, uma botijinha de azeite, pega um vidrinho daquele de azeite para mim, por favor. Ali na minha sala tem. Ele pega uma botija de azeite, o azeite estava sendo ali a moeda corrente para ele. Aquele azeite era o dinheiro dele. Aquele azeite era tudo que ele tira, todo o sustento dele. A Bíblia diz que ele pega esse azeite que estava representando todo o seu sustento e ele derrama na pedra todo o azeite. Ele não dá metade, ele derrama tudo naquela pedra que estava representando Jesus, aquela pedra que estava representando o altar. Ele estava naquela atitude mostrando para Deus o seguinte, eu estou me derramando nesse altar. Ele dá o azeite que representava a oferta dele, representava a vida dele, representava o sustento dele naquele deserto, representava o futuro dele naquele deserto. ele derrama na pedra e ele faz um voto no versículo 20 do capítulo 28 de Gênesis, ele diz assim, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar, ou seja, proteção, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, proteção e me der pão para comer, prosperidade, roupa que me vista, Espírito de Deus, vestir-se da presença de Deus, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Olha a atitude de Jacó no deserto, ele não apenas viu os anjos subindo e descendo, ele entendeu que para a vida dele subir, ele também tinha que evoluir nas suas atitudes, nas suas decisões e aí a primeira reação dele é pegar, é reconhecer que era Deus que falava com ele, ele pega o azeite que era a oferta dele, o sustento dele, ele derrama, ele dá e ele faz um voto assumindo ser dizimista dali para frente e aí ele diz se Deus for comigo e me guardar, ele pede proteção, olha o que que o voto com Deus, a fidelidade a Deus no dízimo provoca, proteção, livramento, pessoa que está sendo fiel, pode fazer macumba, pode ter inveja, pode rogar praga que ela está protegida, ele pede pão para comer que é prosperidade, ela começa a prosperar, começa a dar certo com lutas, mas começa a prosperar, ele pede roupa para vestir, que é a presença de Deus e pede paz, um senhor mandou um áudio para mim agora de manhã falando assim, bispo, eu participei há acho que quatro anos atrás quando o senhor fazia o congresso no templo, eu participei com o senhor, eu cheguei lá no templo, nas suas reuniões, no congresso, ele dizendo de carona, pedindo carona, obedecendo o que o senhor ensinou, obedecendo a palavra, resumindo, colocando a cabeça na pedra, colocando a cabeça em Jesus e obedecendo, sendo fiel, ele disse, hoje, eu que pedi a carona, hoje eu dou carona, ele mandou a foto para mim do carro blindado que ele tem, do carro blindado que a esposa tem, da empresa, ele disse, hoje eu desfruto de uma vida que eu nunca nem pedi, que eu nunca nem sonhei, quatro anos, quatro anos atrás, ele estava pedindo carona, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem, hoje, ele não conquistou tudo ainda não, ele está subindo, degrau por degrau, mas já revolucionou a história dele, quando você me ouve aqui falar assim, faz um voto, quando você me ouve falar assim, fecha os olhos e fala aí, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma, não é para tirar o pouquinho que você tem, não, é para acontecer na sua vida o mesmo, para você subir degrau por degrau, é para Deus te dar proteção, é para Deus te dar prosperidade, é para Deus te vestir da presença dele, é para você ter paz, e um detalhe que ele falou para mim, ele falou, a paz que eu tenho hoje, com a minha família, com a minha casa, com Deus, com a minha vida, não tem dinheiro que pague, será que você ainda não entendeu isso não? Eu vou repetir o que eu falei para o senhor no domingo agora, que chegou aqui no hospital da alma com câncer na língua, a língua preta, de maneira que ele não podia salivar, de dor, e eu disse assim, o senhor quer ser curado, ele disse, quero, eu vim aqui para isso, pela primeira vez, veio do interior aqui de Minas, eu disse, então o senhor vai fazer um voto com Deus aqui no altar agora, Deus vai te curar, o senhor vai falar, meu Deus, me cura, que eu faço um voto de ser dizimista nesse altar, quando eu falei isso, ele disse assim, não, ô bispo, mas eu já sou dizimista na minha congregação, aí eu fiz ele pensar, tá bom, o senhor é dizimista na sua congregação, e o senhor está com o que mesmo? Eu estou com câncer na língua, está aqui o diagnóstico, está aqui o exame, estou com esse câncer, mas o senhor é dizimista na sua congregação, sim, eu não estou dizendo que o senhor tem que mudar de congregação, não estou dizendo que o senhor tem que mudar de religião, mas eu quero que o senhor faça um teste agora, só para o senhor ver que Deus está aqui, que não é dinheiro por dinheiro, é só para o senhor entender que quem te trouxe aqui é o mesmo que vai operar de tal maneira que a sua vida vai subir, mas para isso o senhor vai fazer um voto, coloca a mão e fala, meu Deus, me cura, que eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma, se o senhor não quer ser curado, quero, então faz esse voto, eu não estou falando aqui de placa de igreja não, eu estou falando agora com você, ei Jacó, você, que está num deserto, e todas as vezes que Deus está te chamando por uma prova, você quer dar uma desculpa, toda vez que Deus está te chamando por um propósito que vai mudar a sua vida, você tem os seus argumentos que não resolveram até hoje a sua vida, e quando esse homem coloca a mão no altar e fala, meu Deus, me cura, que eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma, eu disse, abre os olhos, procura a dor, ele mordia a língua, mexia, eu disse, não tem mais nada, não tem mais nada, Deus deu um sinal ali na hora, para quê? Só para tirar o dízimo dele de uma congregação e trazer para o hospital da alma? Não! Mas Deus deu esse sinal para fazer ele entender que Deus está aqui e que Deus chamou ele aqui, não só para curar, mas para a vida dele subir e para ele ser testemunha, amanhã ele vai dar testemunho falando do nome de Jesus, é o nome de Jesus que vai ser glorificado, você que está aí nesse deserto, você já é dizimista na sua congregação? Ou você nem é? Ou você sabe que tem que ser e não está sendo? Faz um voto agora, fecha os olhos aí agora, nesse momento, mentaliza também e fala, meu Deus, eu estou entendendo que essa é a porta do céu e eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma, eu faço um voto de ser coluna no hospital da alma, eu preciso que o Senhor venha me guardar, me vestir da tua presença, me dar paz, me prosperar, me curar e eu faço esse voto em nome de Jesus, se você está falando aí do fundo da alma, agora, pode abrir os olhos, seja livre de todo mal e a partir de agora, nesse momento, preste atenção, pega o seu azeite e derrama na pedra, é isso mesmo, pega agora a sua oferta, você vai pegar agora, o que sobrou que não resolve o seu problema, o que sobrou que não muda a sua vida, porque o que sobrou se muda a sua vida, vai lá e muda, mas o que sobrou aí, o que tem aí na tua mão, não resolve o seu problema, não te dá o que você quer, pega esse valor aí e dá de oferta, derrama na pedra, faça isso agora, você vai transferir para as contas aqui da igreja, hospital da alma, você vai mandar o comprovante no whatsapp que nós vamos apresentar a Deus, mas você vai a partir de agora ver a sua vida subir, o que sobrou aí que não resolve, que você está na situação de Jacó, mil reais, dez mil, quinhentos reais, cem reais, cinquenta, vinte reais, dez reais, o que você tem aí que não resolve o problema, que você está num deserto, pega esse valor que Deus te toca aí agora e dê de oferta, e a partir de agora, seja dizimista, pega o dízimo que está aí guardado e separa agora, devolve agora, transfere agora, mas tem que ser agora, não deixa o diabo te enganar mais não, não fica argumentando mais não, o diabo diz assim, depois você leva, não depois não, eu vou transferir agora, eu vou no banco agora e vou depositar, não vou esperar a noite, a reunião a noite não, eu vou fazer agora, e a partir de agora, o Deus que fez a vida de Jacó subir, é o Deus que vai fazer a sua vida subir, você não está acompanhando essa mensagem por acaso não, e eu não tenho nenhum constrangimento em falar isso, sabe por quê? Porque eu sei que funciona, eu sei que se você que está aí no deserto, está decidido a colocar a cabeça na pedra que é Jesus, está decidido a obedecer, nesse momento, a sua vida começa a subir, nesse momento, você sai desse ambiente de sofrimento e você entra nesse ambiente de vitória, mas tem que ser agora, porque com a mesma velocidade que você obedece, você vence, Jacó acorda daquele sonho, derrama o azeite na pedra que é a oferta e faz um voto de ser dizimista, essa vontade que está nascendo aí de você ser coluna aqui no Hospital da Alma, é Deus te chamando, o dinheiro que você tem compra uma cama, mas não compra o sono, o dinheiro que você tem compra uma casa, você tem dinheiro para comprar uma casa, mas não compra uma família, não compra um lar, o dinheiro que você tem compra um livro, mas não compra a sabedoria, o dinheiro que você tem compra, paga o melhor médico, mas não compra a cura, não compra a saúde Deus está te chamando agora para você pegar esse azeite que sobrou aí que é a sua oferta e derramar no altar faz um voto agora eu vou colocar aqui as contas da igreja hospital da alma faz um print aí quando terminar a live você faz a sua doação está aí o Pix está aí a conta do Itaú Santander e Caixa Econômica se você não conseguir fazer um print aí agora nos meus, nos destaques ali no Instagram, quando terminar você consegue pegar essas contas aí tem o número do WhatsApp que você pode enviar o seu comprovante que nós vamos apresentar a Deus, a minha esposa Ana Cláudia que recebe as mensagens nesse WhatsApp mas você vai começar a ver a sua vida subir degrau por degrau, anota esse dia o momento, no horário que você fizer a sua doação sua oferta que é o seu azeite ou o seu dízimo as suas primícias anota esse momento e continue com a cabeça na pedra continue obedecendo continue servindo que Deus ele vai fazer a sua vida subir o testemunho desse senhor que eu disse agora há pouco que ele começou a participar das reuniões que eu fazia no templo há quatro anos no congresso que ele pedia carona hoje ele anda de carro blindado a vida dele está subindo mas ele disse eu botei em prática o que o senhor pregou mesmo ele de carona eu falava faz o voto o menor virá a ser mil eu pregava eu dizia quem não tem nada vai fazer uma oferta de mil reais você vai gerar vai juntar vai deixar de comprar pagar mas Deus vai te honrar e são essas pessoas que obedecendo e desafiando a fé foram subindo pessoas que no meio do deserto elas pegaram o seu único sustento e deram pessoas que no deserto ela pegou o que ela tinha o valor que ela tinha era o dinheiro às vezes de uma conta dinheiro de aluguel dinheiro disso daquilo que ela não podia dar e porque ela deu porque ela creu a vida dela começou a subir portas foram abertas o que vinha dando errado passou a dar certo começou a frutificar a vida dela a florescer e é o que Deus está te chamando agora para fazer tem gente agora que nessa palavra entendeu com essa palavra ela entendeu o que Jacó entendeu essa é a porta do céu Deus está aqui e eu não sabia Deus está te chamando Deus está te chamando e não importa a sua religião não importa a placa de igreja você pode ser obreiro você pode ser pastor você pode ser padre você pode ser membro antigo você pode ser evangélico você pode ser aquela pessoa cristão você conhece a Bíblia você conhece a palavra e Deus está te chamando para você ser dizimista ser coluna aqui nessa obra e ele vai fazer você coluna assim como você tem está ouvindo o chamado de Deus para você ser dizimista ser coluna Deus vai fazer a sua vida ser se tornar essa coluna de vitórias de sucesso o hospital da alma fica aqui em Belo Horizonte aqui na avenida Amazonas 1700 a 100 metros da praça Raul Soares se você agora decide obedecer a Deus você vai sair desse deserto como Jacó também saiu vamos a essa a gore